Ao vivo com as imagens do helicóptero do SBT que sobrevoa a rodovia Presidente Dutra, onde aconteceu aquele grave acidente que nós tratamos há pouco, Darlison. Uma pessoa morreu no local, no momento em que estava para ser resgatada, porque um helicóptero águia da Polícia Militar foi enviado para o local para fazer o resgate das vítimas em estado mais grave. O que a gente vê, para você que está ligando a sua televisão agora, 8 horas e 4 minutos, um acidente envolvendo duas carretas, inclusive uma delas está sendo removida agora. É imagem ao vivo, está sendo removida, tem uma pessoa ali dentro dirigindo essa carreta preta. Não houve a necessidade sequer de um caminhão de guincho. Está ali, tem um condutor que com uma certa dificuldade, olha lá, Dani Brandi, o que você falou, tiveram que interditar de fato toda a faixa, a gente tinha uma faixa interditada e o acostamento também interditado. Agora interditou completamente aquela pista para retirada desses veículos. É a pista central, porque a gente vê que tem a pista, é a pista central agora que acho que está, deixa eu ver só, abrir um pouquinho. É a pista central. Não, não é a pista central, é a pista expressa que foi completamente bloqueada. E aí a gente vê que a pista central estava já bastante carregada e a local também já começa a ter bastante congestionamento por conta desse acidente. Gente, agora 13 quilômetros de lentidão. Difícil para quem ficou ali, né? Atrás, ó, exatamente agora na pista expressa, esperando a retirada dessa carreta. Vamos ver quando é que vão liberar. Mas bem numa quinta-feira, hein, Dani? Demoram e demora bastante, viu, gente? O trânsito só piorando. A gente vê que na Zona Leste continua os 128 quilômetros de lentidão, a Zona Norte também 105, mas a situação é bastante complicada para quem está nessa altura do quilômetro 213 da rodovia Presidente Dutra. Gente, impressão minha ou pegou fogo ali na cabine? Ó, eu vejo um chamuscado ali, uma parte preta. Daqui a pouco a gente volta a fechar. Nesse momento o nosso cinegrafista está... Tá bom, vamos voltar então. A gente já volta a falar do trânsito, ó. Será que pegou fogo também? Vocês conseguem ver ali ou não? Ó, na parte de cima ali. Parece que sim, é. Porque a gente sabe... Ah, dá a impressão, viu, Dani? É, que pode ter uma combustão em função do atrito. Agora, que pancada, gente. Olha que pancada. Que tragédia. A gente lamenta muito. Não sabemos ainda a identidade da vítima, mas já fica aqui a nossa solidariedade, tá? Familiares que talvez já tenham sido informados, né, de que ele não sobreviveu. A nossa solidariedade aos colegas de trabalho, né, e amigos também por essa perda. Só fazendo uma última atualização, foi divulgado pela equipe do Corpo de Bombeiros sobre esse acidente. Dez viaturas foram encaminhadas para o local. O Águia, três vítimas. Uma vítima leve, que foi encaminhada a um ponto de socorro da região. A segunda vítima a um outro ponto de socorro e foi socorrida pelo Águia. E, infelizmente, essa terceira vítima que foi constatado o óbito no local. Então, três vítimas ao todo.